Agenda Cultural Quarta A Oficina Produção Independente de Quadrinhos com Luciano Sales aborda todas as etavas de produção de uma história em quadrinhos na sala de atividade 6 do Sesc Campinas, hoje e amanhã das 4 da tarde às 7 horas da noite com a entrada gratuita classificação livre. O Butô é uma dança de metamorfose onde a escuridão se transforma em brilho no espetáculo Before the Now Antes da Madrugada com Yumiko Yoshioka no Teatro do Sesc Campinas hoje às 8 horas da noite classificação 16 anos. E o espetáculo A Ilha Desconhecida com a Companhia dos Náufragos é inspirado na obra O Conto da Ilha Desconhecida do escritor português José Saramago no Teatro do Sesc Campinas hoje às 8 horas da noite com a entrada gratuita classificação livre. Quinta A instalação Sorriso é Coisa Séria mostra informações e orientações sobre a boca, os dentes, a higiene bucal e a alimentação de forma lúdica e interativa no Hall da Odontologia do Sesc Piracicaba até o dia 20 de novembro de terça a sexta-feira da 1 da tarde às 9h30 da noite aos sábados e domingos das 9h30 da manhã às 5h30 da tarde com a entrada gratuita classificação livre. A Exposição de Artes Visuais Bienal Knives do Brasil 2016 Todo Mundo É, Exceto Quem Não É no Sesc Piracicaba até o dia 27 de novembro de terça a sexta-feira da 1 da tarde às 9h30 da noite e aos sábados e domingos das 9h30 da manhã às 6h da tarde com a entrada gratuita classificação livre. A instalação Trama de Rio composta por tessituras, textos e material não convencional na Comedoria do Sesc Piracicaba até o dia 30 de outubro de terça a sexta-feira da 1h30 da tarde às 9h30 da noite e aos sábados e domingos às 9h15 da manhã às 6h da tarde com a entrada gratuita classificação livre. A Exposição de Escultura Cidades Transparentes em Arame e Ferro da artista Luisa Sander nos espaços da unidade do Sesc Campinas até o dia 29 de dezembro de terça a sexta-feira das 9h da manhã às 10h da noite e aos sábados e domingos das 9h30 da manhã às 6h da tarde com a entrada gratuita classificação livre. Os sons dos instrumentos musicais e a técnica do Teatro de Sombra em A Imaginação e os Mistérios dos Animais com o grupo formado por Cecília Belato Luiz Fernando Dutra Álvaro Damaso e Débora Letícia do Teatro do Sesc Piracicaba nesta quinta-feira às 8h da noite classificação livre. E o guitarrista norueguês John Larsen acompanhado pelo Hot Jazz Club apresenta suas composições de jazz cigano na área de convivência do Sesc Campinas nesta quinta-feira às 8h30 da noite com a entrada gratuita classificação livre. Veja as outras atrações culturais no nosso portal na internet www.iamigos.com.br www.iamigos.br